Bom dia! Hoje é dia 21 de julho de 2019, mais um vídeo das pitaias PEB. Eu estou aqui na ativa, cortando mais umas mudas de pitaias, cortando e amarando já em feixes. Para vocês terem uma noção do tamanho das mudinhas, tem mudas bem grandes, algumas um pouco menores, que é aparelho que eu corto. Estou amarando em feixes de 20 mudas, colocar muito até para não esmagar e fica muito pesado. E 20 fica bem tranquilo para carregar no caminhão do moço. Enfim, essa é a melhor maneira. Quando é muda pequena, tudo bem, dá para colocar em caixas de papelão, mas assim fica meio difícil e mais prático até. A pessoa já vai plantar direto no local, já vai abrindo os feixes assim ao lado dos postes e vai plantando, que está com os postes prontos lá. E é só eu concluir que ele vem retirar as mudas aí. Beleza? E aos interessados de mudas da Genética Pitaias PEB, é só contatar comigo através dos fones aí em horário comercial. Hoje é um domingo, um lindo dia de sol e eu, graças ao bom Deus, estou aqui na ativa. Temos só a agradecer, cada dia é um dia, por acordarmos. E é isso, né? Meu muito obrigado a todos aí, tenham um bom domingo aí e até o próximo vídeo e tudo de bom.